Você morre de vontade de fazer desenhos dos seus personagens preferidos, mas não nasceu com aquele dom para o desenho? Bom, seus problemas acabaram, agora surgiu o curso Desenho Método Fine Art 2.0. São apenas 6 módulos, mais um bônus incluso, com exercícios práticos e sem enrolação que irão trazer resultados incríveis e visíveis em poucos dias. Link na descrição. Yo-ho-ho-ho, yo-ho-ho-ho, quem são os Rocks, os piratas que dominavam o mar antes da era de Gold Rogers? Liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vando o Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje não tem capítulo de One Piece, não tem. Chiroboda tá na praia, pegando no mar, um bronzeado, vendo gatas, tomando drinks, descansando. Mas tem eu, você pode ver minha cara, que coisa mais linda, né? Vai estragar tua sexta-feira. Só por Deus, irmão, só por Deus, irmão. Trazendo uma teoria sobre quem são os Rocks, principalmente quem é o seu capitão que incomodava esses poderosos monstros. Inclusive vou montar uma tripulação aqui, juntando alguns pontos muito interessantes. Mas vai surgir daqui uma teoria bem coletiva, que eu vou pegar as coisas que vocês deixarem aqui nos comentários pra eu fazer um próximo vídeo. Então vamos tentar descobrir, ligar os pontos. Bora lá, One Piece é vida. Claro que se você for novo no canal, aproveita, se inscreve, escuta no galáctico já, adianta o like. Então os Rocks foram citados pela primeira vez no capítulo 907, mais precisamente na página 7. Quando Rina cita a Garp, dizendo que o seu título de herói da marinha, era devido ele ter desmantelado esses poderosos piratas conhecidos como Rocks. Isso mesmo, há mais de 40 anos atrás. Guarde bem esse número de 40 anos, porque ele vai ser utilizado pra ligar os pontos. Nesse mesmo capítulo 907, na página anterior, a página 6, Rina cita Big Mom e Kaido e prossegue a perguntar a Kaido o motivo dele ter se tornado herói. Dando aí fortes indícios que Kaido e Big Mom faziam parte dos Rocks. Até aqui, ok, todo mundo percebeu isso. Mas temos Shaq, aquela bartender do Shaq's Rip-Off Bar, o bar que fica no arquipélago de Shabaoud. Uma ex-pirata, esposa do Ray League, ela foi conhecida por ter sido perseguida pelo lendário Marieiro Garp, conforme citado no capítulo 498. Mais especificamente, quando? 40 anos atrás. Então, a Shaq possivelmente também estava aí nessa tripulação. Se você acha que Big Mom e Kaido numa mesma tripulação e mesmo navio é uma coisa overpower, Vamos deixar um pouquinho mais poderoso, se pudermos chamar assim. O Marco cita que o Barba Branca e a Bakken, mãe do Weevil e suposta autoproclamada esposa do Barba Branca, costumavam fazer parte do mesmo navio, quando? 40 anos atrás. Inclusive, já vimos um flashback que o Barba Branca aparece em um outro navio ali. Só que eu acho que é um navio meio aleatório, aquele capitão que aparece e acha que não tem nada, não tem nenhuma expressão pra história. Então, pode ser que o Barba Branca pertenceu a outra tripulação, a outro navio, e depois partiu para o navio dos Rocks. Sim, isso mesmo, imaginem comigo um navio em que dois Yonkos faziam parte da mesma tripulação, faria todo o sentido termos um terceiro, Kaido, Big Mom e Barba Branca, tudo em um mesmo navio, sobre o comando de um capitão. Agora, galera, pensem comigo, se o Barba Branca era conhecido como o homem mais forte do mundo, um capitão que tinha esses três monstros como membros da tripulação, deveria ser... não consigo nem formar uma palavra pra descrever o poder desse sujeito. Talvez Geku Moria pode ter sido também um membro dessa tripulação, ele é um rival do Kaido de longo tempo, então faria todo o sentido aí. Inclusive, também, quem mais? O Shiki, o Leão Dourado, os maiores rivais de Gold Roger. A Hina cita que eles não possuem mais o seu capitão, não sabemos se esse capitão morreu ou se mesmo desapareceu ou se continua vivo, mas diz que mesmo sem capitão, eles são um risco. se se juntarem novamente. Agora eu vou deixar um pouquinho da minha teoria sobre quem poderia ser o capitão dos Rocks. Então vamos lá. Na era anterior à atual que estamos agora na história, era a era do pirata Gold Roger, o rei dos piratas. Não havia aquele sistema de Yonkul, era Roger, o rei Barba Branca, o homem mais forte e vivo, e Shiki, rival de Roger e o homem que queria dominar o mundo. Mas antes dessa era, quando o Roger ainda era um garoto, um jovem, havia a era dos Rocks. Pode ter sido que o grupo recebeu o nome do seu capitão. E o nome do seu capitão, vamos lá, vai explodir tua cabeça agora. É teoria, hein, galera? Pode ser Gol de Rocks, pai ou mãe de Roger. Exatamente, o Roger pode ter sido profundamente afetado por essa pessoa e odiava todo o controle que ela tinha, por isso sua maior ambição era a liberdade. Assim como o Luffy, ele também provavelmente ganhou o seu chapéu de palha bem naquela época de alguém que ele fez amizade e que era inimigo dos Rocks e do que eles pregavam. Isso acrescentaria muita credibilidade a quando o Roger diz a Ray Leigh, vamos virar o mundo de cabeça pra baixo. Mas se Gol de Rocks, se existir esse personagem, foi mesmo o pai do Roger, por que ele sufocava tanto o seu filho a ponto de Roger querer mudar tudo, virar o mundo de cabeça pra baixo? Pode ser que os Rocks eram mais do que apenas um bando pirata que navega em apenas navio. Pode ser que fosse uma organização pirata. Eu acho que os Rocks, a pirataria como foi conduzida antes da era de Roger, quebrar todo o sistema, todo aquele paradigma e fazer tudo sobre sonhos e liberdade e navegar sozinho sobre a sua bandeira. Se olharmos um pouquinho as evidências, Big Mom e Kaidan faziam parte dos Rocks. Ainda vimos que a Big Mom já estava tomando territórios e sendo uma grande ameaça desde cedo, desde quando era uma criança. Ela já era uma grande pirata no passado, muito poderosa. É muito improvável pensar que ela poderia ter sido abordada e contratada por uma equipe qualquer de piratas, porque ela era uma ameaça. Então se a forma de navegar naquela época fosse sendo parte dessa organização, faria todo sentido Big Mom estar presente aí nessa organização chamada Rocks. E por isso eles seriam um grande risco se se reunissem de novo. O que pode fazer você acreditar também é um breve flashback do Katakuri. Katakuri e seus irmãos mais novos aparecem estar em um lugar bem estranho. Bem quando a Brulê tem o seu rosto cortado. Aquele lugar não era o Holy Cake ou qualquer lugar parecido de Totoland. Ainda não existia esse lugar. O ambiente parecia totalmente normal demais. Além do que, pensem comigo, que tripulação pirata seria louca o suficiente para cortar uma das filhas da Big Mom em seu próprio território. Ou seja, dá fortes indícios que a Big Mom estava viajando como parte dos Rocks naquele período. Faria todo sentido aí se o Garp parasse aquela era de alianças piratas unindo o mundo. Então o legado do Roger começasse a fazer, a estrelar, assim, aquela pirataria independente. Cada um navegando sobre a sua bandeira. Então por isso que o Garp interviu nessa forma de aliança pirata. E entra o Roger naquela sua forma de navegar sozinho sobre liberdade. Toda aquela canção, todo aquele romantismo que ele leva junto. E o Luffy compartilha desse sonho também. Uma outra questão que, por exemplo, podemos levantar aí sobre os piratas Rocks é essa aliança, né? Essa forma que ameaçava o governo mundial e como eles foram eliminados. Porque se você for parar pra pensar, os quatro Onkons possuem um poder individual monstruoso com toda a tripulação, tudo que está, os territórios que eles possuem. Por que eles não foram eliminados? Pode ser porque separados não interfiram em nada nos planos do governo mundial. Ao contrário dos Rocks, quando estavam juntos. Então fica aí lançado também o Blow Mind pra você pensar. Será que os Rocks eram uma aliança pirata? Uma organização que juntava todo mundo pra navegar sobre uma bandeira só? Será que existiu realmente gol de Rocks? Pai ou mãe de Roger? E Roger queria mudar tudo isso. Queria poder navegar livre, sem o comando de ninguém. Kaido, Big Mom e Barba Branca juntos no mesmo navio. Será? Seria monstruoso e eu quero saber quem que é capitão dessa tripulação. Alguns boatos na internet dizem que está pra sair um filme em 2019 e que possivelmente pode ser a história dos Piratas Rocks. Então galera, se você achou alguma coisa plausível dessa teoria, deixa nos comentários. Vamos juntar os pontos. Vai sair uma teoria coletiva. Vamos pegar todos os comentários e tentar mostrar uma outra teoria. Quando não tivermos One Piece, vamos discutir um pouquinho, e tentar acertar alguns pontos interessantes que foram deixados aí. Isso é One Piece. One Piece é vida. One Piece, cada virada de página você tem teorias e mais teorias. Vou até deixar um recado. Se você gosta de teorias de One Piece, se conhece lá o canal Detudo Um Pouco, do Toninho. O Toninho faz um trabalho sensacional. Várias teorias de explodir a cabeça que fazem todo sentido. O canal dele está bombando. Vou deixar o link aí na descrição. Então vai lá, dá um confere. Se você curte Teorias de One Piece, é lá o lugar onde você vai se encontrar. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí, bombe aí nos comentários. Se curtiu, like, compartilha. E chama os amigos para o canal, porque o canal é de vocês, vocês que mandam aqui. Mas é isso aí. Muito obrigado por assistirem. Valeu mesmo. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui. Tchau. Tchau. Tchau.